Vamos que vamos! Palavra seguinte, questão 40 da página 8.5 Um projétil é lançado com uma velocidade inicial de 58 metros por segundo formando um ângulo de 60 graus com horizontal conforme a figura. Então vamos fazer a nossa figurinha aqui. V0 é 58 metros por segundo, ângulo horizontal 60 graus. Acho que só fiz um ângulo um pouquinho maior do fio dele para ficar mais próximo da realidade. Beleza. Ignorando a resistência do ar, tem que ser considerando que a extração da gravidade é 10 metros por segundo quadrado. Não se esqueçam, a gravidade é vertical para baixo. E como nós teremos que decompor o movimento em horizontal e vertical, só o movimento vertical vai receber essa aceleração. E sabendo que o projétil permanece no ar por aproximadamente 10 segundos, Ah, demora 10 segundos para o cara bater no chão aqui. Calcula-se que ele atinge o solo a uma distância em metros por segundo do ponto de lançamento de aproximadamente, ele quer saber o alcance, quer saber a distância horizontal. Isso, obrigado. Então tu vê, como ele deu no tempo que fica no ar, eu não vou precisar fazer aquilo que eu fiz nas outras, que era primeiro calcular o tempo que ele vai ficar no ar usando o eixo y, equação horária da posição. E depois que eu descobri o tempo que ele ficava no ar, eu ia para o eixo x, descobri um alcance com a mesma equação, porém no eixo x a aceleração é nula. E como nesse caso ele já me disse o tempo que fica no ar, eu vou direto para a parte do eixo x. Vou chamar a posição inicial de zero, vou chamar isso aqui de zero, assim eu vou descobrir qual é a distânciazinha d que ele parou. E a velocidade que ele tinha no eixo x, é isso que eu vou ter que fazer. Vamos decompor. Como é mesmo que decompõe? Graficamente, puxa a pontilhada paralela e desenha um filhotinho dando o nome, v₀x. Como é que calcula aquele cara ali, o v₀x? Ele nasceu do v₀, olha para o vetor original, olha para o vetor componente, quando entre eles está com ângulo, tu usa cosseno. Se estivesse sem ângulo, que seria o caso do v₀y, aí a gente usaria seno, multiplicaria por seno. v₀x é igual a 58, cosseno de 60 é o nosso velho conhecido, 0,5, metade de 50 é 25, metade de 8 é 4, 29 metros por segundo. E agora que eu sei que ele vai ficar sempre com 29 metros por segundo, e vai ficar assim durante 10 segundos no eixo x, eu descubro que ele vai avançar 290 metros. letra D, de dado. Muito bem. E aí, movimento de se form e form, a gente viu na última aula em MC1, não foi? Mostrei algumas equações para vocês, dei algumas ideias. De MC1 não teve nada que incomodou vocês aí? Eu não sei se eu passei para vocês a questão extra da bicicleta. Passei? A questão extra da bicicleta, por, ninguém me pediu para corrigir ela, estou magoado. Vou corrigir mesmo que tu não queira então, seu chato.